Com a música deste artista que é um dos mais populares do Brasil. Ele é goiano de uma cidade chamada Catalão. Tem mais de 30 anos de carreira. Campeão absoluto de vendagem. Tem mais de 20 milhões de peças vendidas. Com sucesso que marcaram a época, enfim. Mas não é só por isso. Eu estava agora lá na maquiagem conversando com as pessoas a respeito dele. Como em qualquer outro ambiente, este nosso também é poluído de humanidades, de caracteres, de pessoas. Então é sempre muito bom a gente ver que nem tudo está perdido. É de um caráter excepcional. Os melhores seres humanos que eu conheço na vida. Por isso eu gosto tanto dele. E você também. Amado Batista. Obrigado, irmão. Amado Batista, meu querido amigo, este ídolo nacional, que é, como eu falei, um impecável ser humano. Obrigado, irmão. Fica com a gente aí. Com certeza. Até já. Até já. Eu sei que você quer saber quais são os prêmios do percorrido. Porque isso que você falou, não tem que provar nada, tem que mostrar nada. Você é amigo, de tanto tempo. É confortável, ele sabe. Eu casei minha melhor amiga. Pronto. É, exatamente. Não tem que mostrar nada. Dá certo? Sim, está pronto. É isso aí. É aquela velha história que a gente está falando das regras aqui que são ditadas. Tem muita gente que me fala, como todos nós já ouvimos isso, aquela história de que as pessoas têm que ser completamente opostas e diferentes. Comigo funcionou o contrário. Entendeu? Então, quer dizer, é muito relativo mesmo. Eu não quero muito diferente. Como é que você vai, uma coisa, como você vai querer regular a emoção? É. Acabei de falar, acabei de falar, excluindo aqui. O nosso negócio é emocionar e sermos emocionados. Exato. É a nossa, é o nosso trabalho aqui, de nós quatro aqui. Em algumas ocasiões, eu, por exemplo, eu falo, acho que dá até ter essa sensibilidade musical, acho que o Amador vai concordar comigo, a sensibilidade artística. Quem tem essa sensibilidade, entende muito mais o lado da mulher, porque a mulher é mais sensível. E na maioria dos casos. Sem dúvida. Eu, por exemplo, às vezes, eu estou conversando uma situação, a minha mulher vira para mim e fala assim, pô, você está discutindo uma relação? Como assim? Inverteu. Inverteu. Está discutindo uma relação? E eu não estou, né? Adoro, será, né? Aí você fica meio assim. Mas isso acontece às vezes. Claro. O companheirismo faz isso com as pessoas, né? De repente você está rindo de uma situação que aconteceu há duas horas atrás, você fala, pô, como eu fui idiota, né? Claro. Considerar o ponto de vista da mulher não quer dizer aceitar. Perfeitamente. Como essa coisa básica que você tem que respeitar um ao outro, isso é básico. Claro. Mas, e se um cara tem um pavio mais curto que o outro, o outro também tem que saber, olha, ele tem um pavio mais curto, o meu é mais longo, vice-versa. Sei lá, olha, regra para emoção é difícil. É bem difícil. É, é muito difícil. A gente lê sempre, né? A gente acompanha, a gente olha. Uma coisa que eles falam muito também, você já viu, você cansou de ouvir isso aí. Nunca dormir brigado. É possível isso? Complicado isso, né? Eu vou dizer uma coisa. Outro dia, eu, era de noite, nós estávamos chegando, olha, um caso meu, pessoal. Estavam chegando em casa, eu vi que tinha uma confusão danada na frente. E eu tinha ido no jantar, tinha tomado vinho e não há a menor possibilidade de eu pegar no volante. Mas eu tenho uma mulher que dirige impecavelmente, melhor do que muito homem, bonitinha, não sou machista, você sabe disso. Claro. E que dirige impecavelmente, me leva para casa, embora eu seja absolutamente sóbrio. Mas eu não vou, com bombom vai ter problema, com bombom de licor, imagina com um copo de vinho. Bom, então eu cheguei e disse, Fica, dobra ali a direita que a gente dá a volta e tem coisa. Não dá a menor bola. Daqui a pouco vem um caminhão, aqueles caminhões, mega caminhão, gigante. E bloqueou a entrada, ela não pôde entrar. Eu falei, viu? Eu não te disse que ela pode ter... Eu não te disse, é uma frase que não deve ser dita. Não deve ser dita mesmo. Fechou. Tudo bem, tudo bem. Fomos para casa, pela primeira vez. Dormi e brigado. Não, dormi e brigado, acabou aí o negócio. Nunca briguei. Às vezes não é possível. Sim, é verdade. Por causa de um caminhão. É, vamos bobagem. Sabe, de madrugada, houve uma coisa de acordar, aquela coisa, vai fazer pipi e tal. A outra acordada também, olhou para casa, mas já tinha dormido. Já tinha dormido, né? Já teve um período ali, muito bom. Agora, outra coisa que eles falam muito, isso é básico, é coisa de educação. Olha aqui, olha. Ah, educação. Ler? Claro. Não, né? Dizer desculpe, obrigado, me esqueci. É fácil? É fácil. Se você está errado, é fácil. Isso é de educação mesmo, galera. Lógico, lógico. Possumir os erros é fundamental. Uma outra coisa que eles falam também, nesses sites de relacionamento, é que você tem que ter vida própria. Você não pode ser dependente da sua bonitinha, nunca. Ou ela não pode ser dependente dele. Agora, como? Se existem mulheres, eu conheço, que gostam de ser dependentes. É, não, e eu... Desculpa. Fala, senhor. E o dependente é tão relativo, né? Eu sou dependente emocionalmente da minha esposa. Eu também, pô. Eu também. Então, as pessoas se dependem umas das outras, né? A dependência é mútua. Eu acho que não tem só a dependência financeira, a dependência... Existe um lance de você querer estar com a pessoa... É pronta, gente. E a pessoa ligar pra você e tal. Não tem essa dependência, ser dependente, ser legal. Isso é uma coisa de expansão, não é natural. É natural. Exatamente. Até porque isso é uma coisa intrínseca, a nós outros. Por quê? Porque nós somos animais gregários. Nós fomos criados por Deus pra viver em sociedade, viver em comunidade. Somos todos interdependentes. Claro. Ninguém é autossíntico. Dependemos uns dos outros. Não é verdade? Com certeza. Você, às vezes, está no palco... Nós estamos no palco servindo um chefe de cozinha. Que está assistindo a gente. Perfeito. Inverteu. Ele está no servindo agora. Exatamente. Esse é o mundo de servindo. O tempo inteiro, é isso? Nós somos dependentes. Claro. É um ser que nasce dependente. Claro, claro, claro. A gente depende de uma série de pessoas no palco. Na hora que você está fazendo um show, por repente uma corda dá um violão, uma guitarra. Você não faz sozinho. Nossa, é verdade. Uma guitarra. Quebra uma baqueta. Sei lá. O som que dá, com as apitações todas que às vezes dá. Pô, a microfolia. Você depende das pessoas para botar a ordem na casa. Lógico. Uma outra coisa que falam muito. Você prefere ter razão ou ser feliz? Ou seja, você tem que abrir mão. Abrir mão, às vezes, destacam a razão, para ser feliz. Vocês têm esse tipo de filosofia? Eles ensinam isso? É. Eu sei quando a gente não tem razão. Se você for branco, você também vai ser feliz. É? Estar sendo franco com a pessoa. Lógico. Aliás, o que eu acho mais importante nessa história toda é o papo. Porque a conversação, o diálogo, que seja, isso é um problema de retórica, sei lá, de semântico. O que você... O que é importante em qualquer relação, seja no casamento, na amizade, na sociedade, é a conversa. Então, tem que batalhar pelo diálogo sempre. É verdade. Aí não tem problema. Fala, pô. Está em conta? Fala. Fala. Elas em casa devem estar dizendo, está vendo? Discutir a relação. Falei. Não é? É impressionante. É mais menino. Eu acho que... Discutir a relação. Mas tem que falar. Tem que falar. Tem que falar. Enfim, agora, muitas vezes, você fala e a coisa descamba para a briga, para discutir a relação. O tema é esse. Às vezes você é mal entendido, né? Você fala uma coisa e a pessoa entende outras vezes. Entende outras vezes, né? Não é isso que eu queria dizer, pelo amor de Deus. Isso é complicado. Isso é mais difícil. Eu acho também. É complicado. Primeiro porque já tem uma inversão de polaridade cerebral. É completamente diferente da gente. Sem dúvida. Eu, às vezes, acerto. Às vezes, não. Mas eu acho que é meio por aí. Você entender que... Ela vai entender de outro jeito. É. É. Olha que viagem. Não é? Às vezes o mais difícil é você entender como a pessoa está no momento também. Tem essa. De repente, a pessoa está num momento que você não consegue enxergar. Por mais que você conviva com ela. Ela chegou da rua, ela está com algum problema. Você não sacou. Aí você lança uma reclamação, por mais minúscula que ela seja, a pessoa feia. A pessoa carrega aquilo como se fosse um balde. Na cabeça de uma bacia e fala... É verdade, senhor. Já viu isso. Aí você fala... Não, peraí. Calma. Não, não foi isso que eu... Peraí. É. Claro, claro, claro. A pessoa não está legal naquele momento. E ela entorta. A situação só acontece muitas vezes. Eu já fiz muito isso. Quem não fez? É. Outra coisa aqui é... Outra. Não culpá-la por suas frustrações. Ué. A gente faz isso sem perceber. É. Eu acho que é meio por aí. É. O mais difícil é a gente ter consciência disso na hora, né? A pior é fazer sem perceber mesmo. Eu não entendi a questão. Não. Qualquer grilo que ela tem, enfim, você culpar ela por causa desses grilos. Profissional, profetivo, qualquer coisa que seja. Ah, não estou num bom momento, você ainda põe a culpa nela. Ah, saca. Isso é... Isso é delicadíssimo. Por mais que seja verdade. Lógico, lógico. É delicadíssimo. Tem uma coisa... Tem uma coisa que eu... Isso é recorrente. É. Do lado feminino. Se sentir vítima da situação. O importante é não se sentir vítima da... Nunca da situação. O presente chegando. Dá uma olhada. Muito obrigado. Olha o que você fez com a gente. Dá uma olhada, meus crianças. Espero que gostem. O mundo é bom, a felicidade até existe. Espero que gostem. Espero que gostem, é bom, né? Mas você é próprio de chefe de cozinha, que sabe que você vai delirar. Eles fazem isso. Ah, espero que gostem. Dá um bom até de comer, né? Está tão bonito. Essa história de perceber o momento um do outro. Você que colocou isso agora, né, Luciano? Eu acho que é importante... Você precisa ter... Você mesmo estabelecer regrinhas. A gente vai aprendendo. TPM, por exemplo. Eu ia falar... Sair de baixo, mamãe, eu quero mamar. O que é que é aquilo? São coisas que a gente nunca vai... Nunca vai ter domínio disso, bicho. Agora, quando você tem uma... A sua bonitinha tem um... Enxerga quilômetros, e não um palmo. Quilômetros da frente. Ela tem noção do que vai acontecer. Ela já sabe. Ela tem que ter com você um código. Porque você bater de frente com uma mulher no TPM, você está arriscado a... Você é um candidato a morte súbita, né? É verdade. Isso tem que ser um código. Ela tem um maravilhoso. Ela tem um maravilhoso. É. Ensine. Hoje, por exemplo, eu senti... De manhã tive um dia hoje bastante pesado. Saí cedo. No closet da minha casa, tem uma bonequinha de pano, que fica em cima de um puff, onde eu sento às vezes com a calça uma meia, etc. A bonequinha está sempre assim. Ah, que ótimo. É de dois lados. Que ótimo. Escrito, estou feliz. Se ela tiver girado, ela está assim. Ok, já entendi. Estou triste. Nem chego perto. Foi o que aconteceu hoje. Estou aqui na boa. Muito bom. Vamos lá provar? Muito bom. O que o Gilberto fez? Muito bom. Aqui, não, o peixinho está aqui. É um peixe recheado. Que coisa boa. É um abadejo, é isso? Um abadejo. Um abadejo recheado. Pamento, espinafre. Meu Deus do céu. Você é uma coisa. Você é cruel. Você é mau. Molinho leve. Molinho leve. Que coisa maravilhosa que você tem aqui. Obrigado nada, rapaz. Vai todo mundo pedir você em casamento. Isso é uma coisa terrível. Ainda tem sobremesa o que é? Tem. Uma pera com calda de baunilha e amêndoas crocante e sorvete de creme. Você não devia ter que... Ah, meu Deus do céu. Eu tenho que ouvir do meu pai que eu tenho que fazer regime, que eu estou ficando gordo. Mas maravilhoso. Por gentileza, coisa maravilhosa. Humberto. Precisa ir lá conhecer o restaurante, hein? Preciso conhecer. Agora tem que levar a esposa, né? Estou falando tanto dela. Exatamente. Sensacional. Digníssimas. Maravilhoso. E vai ser o seguinte. A maior reclamação das mulheres, segundo esses sites todos, é que elas querem que nós sejamos mais companheiros. É grande reclamação dela. Isso procede? Mas companheiro de quê? Ela vai sentar na poltrona, tomar cerveja na lata e assistir um jogo de futebol? Não. Grosseiro isso, né? Não chega a isso. Mas, na verdade, o companheirismo, o companheirismo, acho que abrange muita coisa. Muito maior do que isso. Isso é uma coisa holística. Na verdade, o companheirismo, se ele realmente funcionar e ele for muito grande, no momento que você parar para assistir o futebol até com a sua cerveja ao lado, não vai ser nenhum problema para ela. Como se eu assistisse futebol e tomasse cerveja. Exatamente. E ainda tem isso, que não é todo mundo que passa por isso. Então, quer dizer, o companheirismo existe de várias maneiras. Agora, eu acho que é aquilo que eu falei lá no começo mesmo, né? A gente, quando a gente já é companheiro, já divide tudo, o processo funciona, não vai ter essa reclamação. O companheirismo, ele quebra os tabus, né? Exatamente. Aí as regras. Por que você balança tanto os braços dessa maneira? Você enlouqueceu. Sabe o que é? É que, de fato, acabamos. Muito bom. Falamos muito, falamos 35 minutos, não dissemos absolutamente nada, mas todo mundo gosta. Muito bom. E nós também. Comemos bem, bevemos bem. Quero agradecer muito a você, Luciano. Adorei te rever. Já cantor impecável. Obrigado, viu, querido? Obrigado mesmo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Apresento no Santana Hall Show aqui em São Paulo. Obrigado a vocês. Obrigado, Gilberto. Você arrebentou, Gilberto. Eu que agradeço. Quebrou tudo. Olha o que nos espera ali. Que coisa mais linda do mundo. Bonitinha, bonitão. Luciano, Fernando, amado, Gilberto e eu mesmo. Amamos você. Vamos te deixar agora. Você também, bonitão. Mas nós estamos de volta. Na segunda-feira amanhã não tem programa. Na segunda-feira nós estamos de volta. A partir das 10 horas da noite. Tenha um lindo fim de semana. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Tchau. Zé do Caixão participa do Papo de Amigos. Nesta sexta, 10h15 da noite. Assista agora, Gazeta e Imóveis. E logo após, Best Shop TV. E aí Eu acho que eu posso fazer com todas as coisas que vão dentro de sua cabeça. E aí